A Associação HAC lamenta o serviço do banco de sangue que estava fechado nos feriados. O diretor-executivo da Associação HAC, Sistos Santos, disse que o banco de sangue não deve ser fechado nos feriados por considerar que as doenças sem ver as férias. O dirigente mostrou-se desagradado com um paciente que perdeu a vida por causa do banco de sangue não efetuar uma doação de sangue por estar em férias, embora a família do doente estava preparada para doar sangue. Pede por isso aos dirigentes do HNGV para funcionar o atendimento da doação de sangue nos feriados para que não ponha em risco a vida dos doentes. Sistos menos pela Comissão F do Parlamento Nacional, que trata dos assuntos de saúde, incluindo o PDHJ, para proceder em uma investigação nos profissionais de saúde do HNGV. Recorre-se que um paciente a origem do município de Ilquiçá foi internado na semana passada no Hospital Nacional por sofrer de um cancro. Este precisa urgentemente do sangue do tipo OMAIS e a família do paciente estava pronta por doar sangue, mas o banco de sangue decidiu adiar a doação de sangue a 3 de novembro por estar nos feriados. No entanto, um paciente acabou por falecer a 2 de novembro deste ano. Ernestina Gui e Domingos de Deus na reportagem. Oi, eu sou o telespectador de Deus na reportagem, que vocês estão se inscrevendo. Vocês estão se inscrevendo no canal, que vocês estão se inscrevendo. E aí E aí E aí E aí E aí